Quando eu era pequenininho, minha mãe, que é fotógrafa, produtora e tal, fez trabalhos pra Elos e eu lembro que ela me trouxe as primeiras roupas que eu tive da Elos e eu lembro que eu fiquei amarradão. Que isso, sim, acho que a Elos é uma das marcas brasileiras que mostram que moda brasileira é coisa séria e é bem feita, é feita com qualidade. E aí